Pareço é de family, chova-chova, chita-tuma Ela nunca deixa namorado, ela quer ficar entumulado Eu disse moça, tô culpado, ela disse moço, não me ofende Este tipo banner comigo range, tô na praça, tô na via E os niggas quem diria, minha vida é tipo um bada Chova-chova-chova-chova, essa cena, toma, toma, toma essa cena Blaga-blaga, já tenho a pista, dança, 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 tipo é magia Chova-chova, miúda maluca, vai não barabana essa puta Vem de frente, saia da nuca, e minharo, juro que nunca Os niggas dingue não barra Chova-chova-chova-choa-tuma Os niggas ingl não barra Chova-chova-choa-tuma Turo-vuma, alma puto Chova-chova, lama puto Kanyuka maluca, tapizi em mim Eu disse não tá, ela insistiu Ela disse não faz isso Me dá tipus coelso não disso Chova-chova-chova-chova-choa-cita-tuma Chova-chova-choa-choa-cita-tuma Se tem de um sonho por realizar Chova-choa-chita-tuma Você tem que te mandarpertar Um produto de dar um tempo Nos Sukos videos Estamos negociando Hum... قziando Um grupo de armazenamento Hum... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL